Eu quero trazer minha roupa para a Bacona e a Bacona Rapaz, eu não tenho os talentos nem para tirar a boda Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Eu também Tirei quatro fotos E se eu conseguir conseguir os seus nossos crianças Eu pego, eu pego, eu pego É a gente que vai te fazer Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Eu pego O cara pagou direitinho, né? Ela é minha, né? Ela é minha! Ela é minha, ela é minha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL